Acesse www.globosat.com.br e veja como é fácil obter informações atualizadas sobre os canais Globosat. Basta escrever uma palavra-chave ou selecionar um gênero e mergulhar direto na fonte. Além disso, você pode se cadastrar e receber e-mails personalizados, que informam um dia antes da exibição os horários dos programas que você escolheu. Globosat, os melhores canais de TV por assinatura do Brasil.